É isso aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar uma coisa que minha mãe me falava e eu sempre dava risada e eu nunca tinha experimentado isso até domingo que é, quanto menos você faz, menos vontade dá de fazer Esse vídeo muita gente vai assistir e vai falar, puta, um negocinho em sentido mas eu achei importante falar isso pra vocês quem acompanha aqui o vlog, vou até dar um zoom aqui quem acompanha aqui o vlog sabe que meu dia a dia é super corrido então geralmente eu acordo 5h20 da manhã, praticamente todo dia eu acordo 5h20 da manhã e aí eu vou fazer um milhão de coisas nos dias que eu levo o Arthur, eu continuo acordando 5h20 eu desço, eu venho aqui pra mesa da cozinha e aí eu começo a trabalhar eu trabalho até as 7h da manhã, aí eu pego o Arthur, arrumo ele, levo ele pra escola eu deixo ele na escola, vou pro escritório, aí eu chego no escritório ali perto de 9h aí trabalho até maluco, 3h, 3h30 da tarde e volto pra casa eu chego em casa, eu fico com o Arthur, eu vou no mercado, eu faço o que? faço um milhão de coisas e aí a gente janta, acaba o jantar, a Paty vai descansar e eu vou pegar e eu vou cuidar da cozinha, eu limpo a cozinha inteira, eu lavo a louça eu limpo a cozinha, deixo tudo brilhando e aí 8h30, 9h eu sento no sofá pra ter uma hora, de uma a duas horas com ela no sofá ou vou ir num filme, assistir num seriado, alguma coisa do gênero esse domingo foi, acho que a primeira vez em muitos e muitos meses mas muitos e muitos meses, talvez no último ano, que eu não fiz nada pra falar que eu não fiz nada, eu fiz dois vídeos, que foram vídeos curtos que foram os vídeos que vocês assistiram nos últimos dois dias que foram vídeos super simples, que foi exatamente igual esse que eu sentei, que eu não precisei realmente fazer edição eu sentei, gravei, fiz tudo em talvez uma hora foi a única coisa que eu fiz no domingo inteiro eu fiquei deitado no sofá, fiquei brincando com Arthur eu nem mexer no celular, eu mexi direito, não mexi no computador fiquei deitado no sofá, brincando com Arthur o dia inteiro aí na hora do almoço a Paty cozinhou, eu fiquei no sofá de novo ela cozinhou, a gente comeu aí eu não fiz nada à tarde e a gente saiu pra jantar e voltou pra casa então esse foi o meu domingo eu acordei, ao invés de acordar às 5h20 da manhã no domingo eu acordei às 6h40, coisa que eu também não faço olha que deu 9h30 da noite, eu tava morrendo de sono morrendo de sono e a Paty também e geralmente eu vou dormir 11h, 11h30 então foi exatamente o que minha mãe dizia quanto menos você faz, menos vontade dá de fazer eu passei o domingo inteiro cansado o domingo inteiro cansado e por que eu tô falando tudo isso? porque a minha vida aqui é tão corrida bem diferente da minha vida no Brasil na qual eu tava sempre cansado então eu fazia muita coisa, mas era diferente aqui eu não tenho nem tempo de parar porque eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do Arthur tenho que trabalhar agora eu tenho o vlog tenho aqui o canal do Youtube tenho agora o outro canal que eu tô fazendo que é o mundo Apple BR então tem tudo isso acontecendo na minha vida então eu não tenho tempo pra realmente parar e dar aquela respirada como eu tive no domingo já na segunda-feira eu tava extremamente descansado ontem meu dia começou 5h20 da manhã como sempre eu fui pro escritório tive que voltar pra casa porque a Paty tinha um compromisso voltei pra casa pra ficar com o Arthur olha que ela chegou saí de novo, fui pra San José e eu cheguei em casa 10h30 da noite que eu tive jantar ontem com o fornecedor então ontem meu dia começou 5h20 da manhã eu cheguei em casa 10h20 da noite e eu não estava cansado eu não estava cansado não parei um minuto ontem e eu não estava cansado tava naquele ritmo normal bem diferente do domingo que eu não fiz nada o dia inteiro e me senti exausto então é só pra compartilhar isso com vocês que minha mãe tava certa de novo mãe sabe das coisas então quanto menos eu faço menos vontade de fazer as coisas então muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tanta coisa porque eu simplesmente não paro então sempre tem aquela energia acontecendo quanto menos a gente faz menos vontade dá de fazer é filho o Tudus tá no Mickey é o Tudus tá no Mickey isso mesmo agora vem o Arthur aqui já que eu tô comendo de casa vem o Arthur contar pra mim que o Tudus tá no Mickey então é isso aí pessoal obrigado é só pra compartilhar esse momento com vocês até amanhã tchau 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 Tchau, tchau.